A lenda dos tambores africanos Hoje nós vamos contar a lenda dos tambores africanos. Certo dia, alguns macaquinhos se reuniram na floresta para planejar trazer a lua até a terra. Como a lua é muito distante da terra, eles tiveram a ideia de fazer uma espécie de escada. Cada macaquinho ia subindo um em cima do outro para tentar alcançar a lua. Acontece que, como eram muitos macaquinhos em cima uns dos outros, a escadinha improvisada não aguentou. E assim que o último macaquinho encostou na lua, todos começaram a cair. Menos esse último macaquinho, que conseguiu se agarrar à lua antes de cair. A lua ficou com pena do macaquinho e o segurou para que não caísse. Desde então, eles ficaram muito amigos e a lua resolveu lhe presentear com um tambor branco e o ensinou a tocá-lo. Depois de passar tanto tempo na lua, o macaquinho começou a sentir falta de casa e de todos os seus amigos e pediu à lua ajuda para voltar à terra. A lua ficou um pouco chateada e começou a perguntar se o macaquinho estava infeliz e se não gostava mais do tambor que ela havia lhe dado de presente. O macaquinho explicou que amava viver ali, mas que já estava com saudade de casa. Então, a lua resolveu ajudá-lo. A lua amarrou o macaquinho em uma corda e foi descendo pouco a pouco o animalzinho. Antes disso, porém, ela recomendou ao macaco que tocasse o tambor bem forte assim que ele chegasse na terra para que ela escutasse lá do céu e cortasse a corda em que ele estava amarrado. No meio do caminho, porém, o macaquinho não resistiu e tocou o tambor. A lua, lá de cima, ouviu tudo e achou que ele já tinha chegado em terra firme e cortou a corda que o prendia. O pobre animalzinho começou a cair até que atingiu o chão. Uma menina que cantava e dançava por ali viu o ocorrido e correu para ajudá-lo. O macaquinho teve a grande sorte de ser socorrido pela menina, mas como estava um pouco machucado, pediu a ela que apresentasse aquele instrumento aos homens para que eles pudessem tocar e eternizar o seu som. A menina, mais que depressa, cumpriu a promessa. Quando os homens da tribo viram aquele instrumento, o acharam muito interessante. Começaram a tocar e todas as pessoas ao redor se aproximavam para ouvir seu som. A partir daquele tambor, os homens tiraram moldes para construir outros tambores e o instrumento se espalhou por toda a África. E essa é a história do querido e tradicional tambor africano. E aí